Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a Ine Gima e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer esse lacinho base, esse lacinho que fica aqui abaixo desse laço. Em outro vídeo eu vou fazer esse lacinho aqui maravilhoso pra vocês, olha. Olha que lindo! Eu vou usar a fita 05, essa fita aqui. Apenas um pedaço com 39 centímetros pro laço simples. E se quiser um detalhe na pontinha, eu vou usar um pedacinho com 6,5 centímetros. Vou usar esse gabarito de 7 centímetros ou esse pente de fazer laços. Primeiro eu vou fazer utilizando o pente de fazer laços, que eu acho muito mais fácil. Aqui eu vou deixar dois dentinhos sobrando pra esse lado. E vou puxar essa pontinha nessa direção aqui. Aqui é o meio e eu vou ultrapassar essa pontinha aqui do meio. Lembrando que eu já fico segurando aqui atrás. E eu já mantenho aqui na ordem. Também vou deixar aqui do outro lado. Dois dentinhos sobrando aqui. Dois aqui. E dois aqui. Aí faço esse cruzamento aqui. Já certinho. Venho aqui. Passo aqui. Venho aqui. E essa parte aqui eu trago por cima. Pronto. Agora é só franzir. Aqui tá certinho. Aqui do outro lado também. Aí aqui eu vou entrar e sair com a agulha nessa pontinha aqui. Deixa eu ajustar isso aqui direitinho. Entro e saio. Vou entrar aqui nessa pontinha. Volto. Desço mais uma vez. Volto já lá na pontinha aqui, olha. Nessa pontinha. E aqui eu entro. E saio aqui na pontinha também. Nessa pontinha assim. Esqueci de um detalhe. Se você quiser a pontinha, essa pontinha aqui, você põe ela aqui em cima. Eu cortei pra mostrar. Eu cortei pra mostrar. E não franzir junto. E aí você vai fazer o mesmo franzido, sendo que você vai franzir essa pontinha aqui junto. Eu tirei o franzido. Eu tirei o franzido pra franzir juntinho e mostrar pra vocês. Aqui eu já adiantei o franzido porque esse detalhe é simplesinho. Termino aqui. Aqui o franzido fica assim. E aqui assim. Solto. Segura assim, fazendo esse movimento. E agora, puxar o franzido. Passo aqui a agulha pra baixo. Passo ela de volta pra cima. Ou dou um nozinho lá atrás. Tanto faz aqui. Deixo que o nó fique seguro. Sempre dou um nozinho quando termina o laço. Pronto. Agora, é só cortar a pontinha da maneira que você achar melhor. Se você tem um molde, você corta com molde. Se você prefere cortar com a tesoura, corta com a tesoura. O importante é você deixar uma diferença de pelo menos meio centímetro. Olha. De um pro outro. Tá vendo? Tá vendo? E agora eu vou fazer ele. É o mesmo laço. Nesse gabarito aqui. Confesso pra vocês que eu prefiro fazer no pente. Eu não gosto muito de usar esse gabarito aqui. Eu prefiro o pente. Aí venho aqui. Mas também não tem muito segredo. Esse aqui eu não vou nem prender. Se você não tiver segurança, você prende um bico de pato aqui, outro aqui, outro aqui. Mas esse aqui, da maneira que eu tô segurando aqui, eu não vou soltar. Porque se eu soltar, meus dedos estão aqui, assim, segurando. Prendo aqui a pontinha. Prendo aqui a pontinha. Prendo aqui pra cima. Pegando essa pontinha aqui no encontro das fitas. E agora, pego essa parte aqui. E agora, pego essa parte aqui. Aqui aconteceu um probleminha, tá vendo? Isso provavelmente também pode acontecer com vocês. Até bom ter acontecido. Eu não vou tirar o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar. Eu vou fazer o mesmo franzido. Que não denora. Já tá aqui se preparando. Olha, a linha prontinha pra dar nó. É só a gente ficar atento. Aí aqui não tem problema. Esse daqui. Deixa eu fazer isso aqui. É o improviso aqui no nozinho. Da forma que eu ia fazer. Volto com o nozinho pra cima. Com a agulha pra cima. Só pra dar uma segurada a mais. E pronto. Dou o nozinho de sempre. Agora eu corto essa linha. E eu vou aqui. E venho aqui. E posiciono o molde. pra cortar a pontinha. Mas você pode cortar com a tesoura e selar com a esquerda. Mesmo fazendo as ondinhas. Mesmo fazendo as ondinhas. As ondinhas dá pra fazer na tesoura também. E aí fica com esse detalhe. Esse aqui eu vou cortar. As duas pontinhas. Eu pôs eu no molde pra aqui. Ele tem três ondinhas. Aí agora eu corto a fita azul. E aí fica esse detalhe. E agora você tem o lacinho. Pra usar de base. Pra vários modelinhos. Olha. Ou esse aqui também. E agora eu vou mostrar ele. Ele vai ter aproximadamente. Oito centímetros. E depois eu vou fazer o vídeo desse aqui. Pra vocês. Utilizando essa base. Se você gostou do vídeo. Curte. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Com mais laços.